Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT. Eu esperando ele como uma idiota e ele festejando com os amiguinhos. Eu vou beijar o primeiro cara que eu encontrar pro Henrique aprender que ele não é o único homem. De um encontro inusitado, nasce uma paixão que vai transformar a vida desses jovens para sempre. O que? Eu vou fazer o que for preciso pra ela poder voltar a enxergar. Nesta terça, seis da tarde, o destino age de formas inesperadas. Milagres de Nossa Senhora. Milagres de Nossa Senhora.